Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, iniciamos mais uma semana, graças a Deus. Só temos que agradecer, pedir a Deus que seja uma semana abençoada, iluminada. É isso que eu desejo a todos vocês. E a semana já começou com muitas informações, pessoal. Olha só, não saiam do vídeo para você não perder nada, tá? O novo presidente do INSS já confirmou, hein? Estará liberado até julho de 2022. Eu já vou te contar o que é e eu tenho muito mais notícias para compartilhar com vocês. Então, por favor, fiquem comigo para que vocês não percam nenhuma informação, tá certo? Eu vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo, no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Pronto, você já estará inscrito no canal. E olha, não se esqueça de clicar no sininho ao lado, tá? Tem o sininho ao lado, deixa clicado em todas. Pra quê? Porque com isso o YouTube vai te avisar todas as vezes que subir um vídeo novo aqui no canal. Que, aliás, todos os dias nós temos vídeo novo. Todo dia tem informação nova, tá certo? Então, acompanhe o canal. Não se esqueçam de deixar o joinha, pessoal, por favor. O joinha é muito importante. Vocês fortalecem o canal, mas estão levando informação a outra pessoa somente deixando um joinha. Olha que coisa boa. Vocês estão ajudando outras pessoas, tá certo? Eu conto com a ajuda de vocês. E, pessoal, vou fazer um convite especial a todos vocês, pra que vocês conheçam o canal Informe INSS. O canal Informe INSS traz notícias diárias a todos vocês, aposentados e pensionistas. Estou deixando aqui, ó, na descrição do vídeo, o link pra que vocês possam conhecer. Vá lá no canal, conheça, se inscreva, pra que vocês fiquem bem informados todos os dias também. Esse canal eu recomendo Informe INSS, tá certo? Bora pro nosso conteúdo? Vamos iniciar a nossa semana com chave de ouro, hein? Vamos lá. Pessoal, o presidente do INSS já falou, hein? Isso mesmo. Ele já anunciou que estará liberado até julho de 2022. O que será que vai estar liberado? Como vocês sabem, pessoal, o presidente do INSS é um novo agora. O Leonardo Rolim não é mais o presidente do INSS. Foi substituído, ele voltou ao cargo anterior dele. E agora, esse novo presidente disse que, até julho de 2022, pretende que todos os atrasos que estão parados no INSS, ou seja, concessões de benefícios de aposentadoria, concessões de auxílio-doença, processos administrativos que estão lá parados, né? Aguardando a análise do INSS, todos esses atrasos, ele disse que vai estar em ordem até julho de 2022. É o que nós mais esperamos, não é verdade, pessoal? Eu conheço várias pessoas que estão com pedido de aposentadoria parado no INSS e até agora não obteve nenhuma resposta. Então, isso é muito bom. A fila do INSS está gigantesca. Então, nós esperamos realmente que esse novo presidente, ele consiga colocar a casa em ordem. Quem aí de vocês está aguardando algum procedimento, algum benefício, seja um BPC Loas, enfim, algum benefício do INSS que está em atraso? Coloca aqui nos comentários para eu saber se tem muitas pessoas aqui do canal que estão esperando. Porque a fila, gente, está gigante. É muitas pessoas aguardando e o INSS realmente não está conseguindo colocar a casa em ordem. Vamos torcer, não é mesmo? Para que esse novo presidente consiga fazer um bom trabalho e colocar realmente a bagunça em ordem, não é verdade? Então, vamos torcer para que até julho de 2022 tudo esteja normalizado, tá certo? E agora, pessoal, uma nova notícia aqui para vocês. Saiu no jornal. Novo salário mínimo será o mais alto da história. Gente, olha que coisa, olha que ponto nós estamos, né? O novo salário mínimo, a previsão deste novo salário mínimo é o maior da história. Por quê? Porque nós realmente estamos com uma inflação altíssima, preços de tudo lá em cima. Não podemos nem falar que é um determinado item, né, gente? Infelizmente, tudo que a gente está consumindo está muito caro. Consequentemente, a nossa inflação está aumentando bastante. Com isso, a nova previsão, pessoal, do salário mínimo está em 10,04%. E isso representa o quê? Em cima do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100, vai para R$ 1.210,44. Então, olha que diferença no salário. Mas, na minha opinião, ainda não é o suficiente. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que um salário mínimo de R$ 1.210 é o valor ideal ou suficiente diante do preço das coisas? Diante de todos os preços que nós estamos acompanhando? Seja de combustível, seja de alimentos, medicamentos, enfim. Tudo está muito caro. Vocês acreditam que R$ 1.210 é o suficiente? Coloca aqui nos comentários qual o valor que você acredita ser ideal do salário mínimo. Na minha opinião, pelo menos R$ 1.500, eu acho que seria o ideal. Por quê? Porque hoje a gente só tem reajustado em cima da inflação, tá? Nós não temos mais o ganho real. O ganho real foi retirado logo que o Bolsonaro assumiu. Ele retirou o ganho real para cálculo de reajuste do salário mínimo, tá? Então, vamos torcer para que realmente nós tenhamos um reajuste adequado e de acordo com tudo que estamos vivenciando. Não é verdade? Então, por isso que na minha opinião, R$ 1.500 seria o ideal para um salário mínimo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Qual o seu pensamento? O que você tem a dizer sobre um novo salário mínimo em 2022? Coloca aqui nos comentários porque eu preciso saber, tá? E tem muita gente que está assistindo o vídeo e esqueceu do joinha, pessoal. Por favor, solta o joinha aí, fortalece o canal, tá certo? O joinha não paga nada. Basta você clicar para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas. Bom, tenho mais assunto para compartilhar com você. Olha só, gente, falando em aumento, não podia deixar de compartilhar com vocês. O combustível, olha só, o combustível está em média 60% mais caro que 2020. O mesmo período que estamos vivendo em 2020, de 2020 para cá, está tendo um aumento de 60%. Gente, olha que absurdo. Onde vamos parar com esses preços, não é verdade? Onde vamos conseguir realmente ter um ganho real, um aumento justificado, né? Sobre e em cima de tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso, o preço de tudo que consumimos está também mais caro. Muitas vezes as pessoas se questionam, né? Ah, mas subiu o combustível, por que vai subir tantas coisas, né? Porque tudo que nós consumimos precisa de transporte, não é verdade? E o transporte está muito mais caro do que o ano passado. Então, essa matéria nos trouxe esse parecer, que está 60% mais caro, tá certo? E por último, pessoal, vou falar com vocês de um benefício que já foi aprovado no Senado. Benefício em dobro, tá? Isso mesmo, esse benefício já está aprovado no Senado. Maravilhoso esse projeto, esse projeto é de 2019, de um senador que nem é mais senador, só pra que vocês possam ter ideia. E quem abraçou esse projeto, quem foi lá e resgatou esse projeto e agora está aprovado no Senado, o senador Paulo Paim, gente. Paulo Paim sempre fortalecendo, sempre ajudando todas as classes. E essa classe também foi ajudada nesse momento e vai ter pagamento em dobro, caso seja aprovado agora na Câmara dos Deputados. Estou falando sobre o 13º para BPC Loas e para o pessoal do Bolsa Família. Olha só que vitória, pessoal. Mais uma vitória importantíssima. Tivemos a vitória dos aposentados referente ao 14º e agora tivemos a vitória de um 13º, ou seja, pagamento em dobro em dezembro para o pessoal do BPC Loas e o pessoal do Bolsa Família. Pessoal, o projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Vamos fortalecer o projeto, vamos fazer a pressão popular que se deve para que esse projeto seja aprovado. combinado, eu conto com a ajuda de vocês. A pressão popular precisa acontecer. Caso contrário, não vamos ter êxito na aprovação desse projeto. Tá certo? Então tá joia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.